Já começou em Teoflotone a campanha anual de vacina contra a raiva. A primeira etapa é realizada na zona rural do município do Vale do Mucuri. A reportagem está aqui, pode balançar. A vacinação vai impedir que os animais sejam contaminados com a raiva. Todo carinho é importante com o bicho de estimação. Vacinar é rápido. Cerca de 300 pessoas já foram atacadas por cães esse ano em Teoflotone, segundo Marla. A gente vem observando que como a zona urbana, principalmente a zona urbana, a gente tem uma demanda a mais de cães. A pessoa tem muito mais contato com os cães, com os gatos. E aí pode ter uma mordedura, às vezes até um acidente que a pessoa está ali. O animal está se alimentando, a pessoa mexe na comida de um animal desse, esse animal pode morder. Então, tem um tipo de acidente, mas todos são acompanhados. Caso suspeito de animais que vêm a óbito com sinais clínicos, neurológicos, a gente tem mandado material. Assim como a polícia ambiental também tem chamado o apoio da prefeitura no sentido de animais silvestres sendo atopelados, a gente também coleta esse material. Os animais recolhidos no canil foram os primeiros a receber a vacina. Eles foram coletados nas ruas ou recolhidos em situação de risco. A campanha na zona urbana terá início no final do mês. Dia D vai ser no dia 25, vai ser no domingo. A gente começa a partir das 8 horas até as 16 horas. Vamos ter 32 pontos na cidade e a gente vai estar divulgando para a população, principalmente levar seus cães e seus gatos. De acordo com a Vigilância Ambiental em Teoflotone, a estimativa esse ano da 45ª campanha de vacinação antirrábica é proteger 23 mil animais, sendo 19 mil cães e 4 mil gatos. Na semana passada, houve imunização de cachorros promovida pela parceria da Samarco, uma ONG e a Prefeitura de Teoflotone. Ela protege contra oito doenças. Mesmo assim, os donos têm que levar os animais para proteger contra a raiva, de acordo com Marla. Só foram cães, mas é uma vacina específica, a V8, então específica de cães, não impede de estar fazendo a vacinação de raiva, que é uma vacina totalmente diferente e protege contra a raiva. Essa vacina que foram feitas, foi específica de cães. E a campanha continua, e a gente espera que a população leve seus animais para a gente estar trabalhando conjunto. Casos de raiva entre cães e gatos são raros em Teoflotone, mas em animais de grande porte foram registrados ano passado de acordo com a veterinária. É importante começar a vacinação antirrábica pela zona rural, porque a gente tem casos em bovinos e equinos, que já foram confirmados ano passado. E lembrando que essa zona rural é um local onde os animais têm mais predisposição a ter contato com animais silvestres, queiram ou não. E a gente realmente faz parte do programa de controle de raiva, começar pela zona rural. E a gente vem fazendo a prevenção. A prevenção é bem mais importante do que pegar casos igual pegaram em Bertópolis. A pessoa chegar a óbito, a gente sabe que a raiva é uma zoonose perigosa. Então, se uma pessoa realmente estiver positiva com raiva, infelizmente, 99% é óbito. Então, a gente conta com o apoio não só de vocês da mídia em estar divulgando o trabalho que vai ser realizado, mas da população em estar levando esses animais para vacinar. Essa raiva é um veneno, né? E tem gente que fica falando, eu estou com uma raiva danada. Raiva é doença. Raiva é doença. Raiva é doença.